É meus amigos, eu avisei. Há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo no lançamento de Fallout 4. Nossa, mas eu tava revoltado com o jogo. Eu fiz um vídeo basicamente falando mal do jogo. Na época era um papo de bro. O papo de bro tinha uma intenção diferente, talvez um pouco parecida com o café diário. Mas o que aconteceu? Por que eu fiz aquele vídeo? Eu tava bastante empolgado e hypado pro Fallout 4. Eu nunca tinha jogado nenhum Fallout na vida. E aquele era o primeiro, tava me chamando a atenção, sabe? Quando eu comecei a entrar mais ainda a fundo na indústria dos jogos, nos lançamentos, ter canal, etc. Eu via as gameplays e trailers de Fallout 4 e eu falava, ô, esse jogo vai ser legal. Quando o Fallout 4 lançou, foi um pouco depois de todo aquele alvoroço de Assassin's Creed Unity. Alguns meses, poucos meses depois. E quem tava lá lembra? Assassin's Creed Unity era a única coisa que se falava em redes sociais sobre os seus bugs, né? Todo mundo falava de bugs de Assassin's Creed Unity. E todo mundo conhece a fama de Ubisoft, Bugsoft, Assassin's Creed, Shadebug, etc. Por causa do Assassin's Creed Unity. O que eu já disse, eu acho que é um exagero, mas tudo bem. Cada um, aparentemente, tem a sua experiência com Assassin's Creed Unity. A minha foi lisa, mas tem gente que simplesmente não conseguiu jogar. Eu entendo. Mas enfim, Fallout 4 estava pra ser lançado. Ele entrou na Steam como? Arrombando a carteira de todo mundo. Por quê? Numa época em que os jogos custavam 100 reais a sua versão base, era 99, 99, alguma coisa assim. E mais ou menos 130, até no máximo 150 reais as versões Gold, né? Com Season Pass, com tudo que tem direito. Nessa época, Fallout 4 chegou na Steam. Eu digo esses preços na Steam, tá, gente? Chegou na Steam com uma bagatela de 210 reais. A sua versão com todos os conteúdos, a versão mais cara que tinha lá, era 270 reais. Então, era uma diferença absurda de preço com os outros jogos que a gente tinha disponíveis na Steam. Logo em seguida, um outro jogo caro que veio, ou foi antes, foi antes, eu acho. Não lembro. The Witcher 3 chegou a 170 reais lá. E eram jogos bem caros pra época, mesmo que a gente esteja um pouco acostumado já com esses preços hoje em dia, infelizmente. Fallout 4 chegou e meteu o pé na porta, e isso mudou a indústria pra sempre, porque as outras empresas viram que as pessoas ainda compraram nesse preço, então começaram a subir. Pelo menos é assim que eu enxergo a situação, eu não entendo da economia da indústria. Então, finalmente, Fallout 4 foi lançado, e eu, como um belo jogador hypado e pobre, fui assistir vídeos no YouTube pra ver como era o início do jogo. Fui direto no zangado. Ele fez um vídeo de uma hora, e nessa uma hora tiveram alguns bugs, algumas esquisitices, eu vi que a gameplay era meio travada e que os gráficos não eram tão bonitos. Então, pra mim, aquilo foi uma decepção muito grande. Eu fui pesquisar, né? Fui procurar mais informações sobre o jogo, e vi muita gente reclamando de Fallout 4, de vários bugs, vários problemas técnicos e etc. Então, agora, em 2018, foi anunciado Fallout 76. E, pô, finalmente um novo Fallout. Finalmente, entre aspas, né? Porque tá na hora do Weatherscroll, não do Fallout. Enfim. Fallout 76. Multiplayer, completamente online, com mais elementos de sobrevivência, etc. E quando mostraram o jogo, eu olhei e pensei, que bosta, é o mesmo jogo. Lá naquele primeiro vídeo, eu tinha falado alguma coisa como a Bethesda caga para os seus fãs. Foi isso que eu disse. Basicamente isso. Pelo que eu lembro. E muita gente não gostou de eu ter dito isso. Nos comentários tem bastante gente defendendo a Bethesda. E uma coisa que me deixou bastante revoltado naquela época, e por isso eu citei o Assassin's Creed Unity, é que as pessoas criticaram com o pé na cara da Ubisoft por causa do Assassin's Creed Unity. E o Fallout, eles defendiam. E eu nunca entendi o porquê disso. Não é porque o jogo é vasto, porque o mapa é grande, porque tem bastante quest, porque você joga por muito tempo. Não é por isso. Eu digo que a Bethesda caga para os seus fãs, porque ela simplesmente não faz o jogo direito. A minha opinião sobre os jogos da Bethesda. Ela tem ótimos jogos, ótimas franquias como Elder Scrolls e Fallout. São ótimas ideias, mas a execução é horrível. Não dá para engolir. Todo o jogo que eu tenho experiência com a Bethesda, eu tenho problemas sérios. Talvez o Doom, talvez o The Evil Within 2 no PS4 que eu joguei. Tem mais alguma coisa que é da Bethesda e eu estou esquecendo. Que eu gosto, sabe? Mas o Fallout 76 não me empolgou nem um pouco. E durante a E3, porque eu transmiti toda a conferência e tudo mais. Quando mostraram mais do jogo, eu vi a galera nossa empolgada. Porra, o jogo vai ser do caralho, vai ser muito massa. E eu, tipo... Mano, parece o Fallout 4, velho. Só que agora tem multiplayer. Os caras levaram o quê? Três anos para lançar? Podiam ter melhorado, pelo menos visualmente. Mas eu não sou de ficar falando de coisa que eu não sei. Então, eu não joguei o jogo, eu não vi o jogo. Deixei para lá. Toda vez que alguém me perguntava se eu ia jogar, eu falava, não, não estou muito empolgado, não. Principalmente porque eu já tenho essa birra com a Bethesda. Então, o Fallout 76 finalmente foi lançado agora em novembro de 2018. E adivinha? Dessa vez as pessoas não estão defendendo. Finalmente. Eu imagino que tenha muita gente defendendo. E se você é uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo o porquê de você estar defendendo. Eu não acredito que ter bastante conteúdo seja um argumento válido. Porque tem muito jogo com muito conteúdo. Hoje em dia, tem muito jogo fazendo escola de como fazer um open world bem vasto, bem rico. Cheio de coisa para fazer. Sem todos os problemas que a Bethesda põe nos jogos deles. A gente sabe que a Bethesda tem essa fama de deixar os jogos dela para os fãs arrumarem. E infelizmente é isso que tem acontecido desde o início. E com o apoio de todos os fãs, por que vai mudar? A galera compra do mesmo jeito. Então, Fallout 76 saiu e está, cara, cheio de compilado de bugs no YouTube. Se você procurar Fallout 76, você vai achar mais bug do que gameplay normal. E o jogo teve beta. O jogo teve uma beta aberta ou fechada, não lembro, para as pessoas que compraram. As pessoas puderam jogar o jogo livremente e poder testar. Tipo, cara, teve um período bom para a Bethesda arrumar os problemas. E aí, lança. O bagulho está ridículo. Parece que saiu um patch de 40 e poucos giga, maior que o jogo, para correção de bug. Imagina, o jogo estava tão errado que eles tiveram que basicamente enviar o jogo novamente para as pessoas instalarem e terem os seus bugs corrigidos. Eu não sei se corrigiu, não sei qual é a situação atual, mas o lançamento de Fallout 76 foi tão feio, mas tão feio que até os fãs que veneram a Bethesda, que defendem ela com unhas e dentes, não estão mais conseguindo defender. Se eu estou feliz com isso, nem a pau, porque isso nunca é bom. Mano, é um jogo grande, uma franquia grande. Tem muita gente que é fã disso. Eu acho que a empresa que o faz devia levar um pouco mais a sério o amor que os fãs têm por aquela franquia. Eu acho que a Bethesda tinha que ter um pouco mais de compa... De compaixão, não é isso? Competência mesmo, tá ligado? Que eles cuidassem um pouco mais e entregar um jogo bom para os fãs deles. Porque é possível, se você quiser investir, e a Bethesda tem dinheiro para investir, cara. Tem tempo para um cacete, porque eles demoram horrores para lançar jogo novo. E eles têm dinheiro, têm funcionário, têm equipe. Não fazem por quê? Eu sei, o título do vídeo é Eu Te Avisei, mas eu não estou aqui para jogar isso na cara de vocês. Eu estou aqui para falar para vocês. Fiquem espertos, gente. Se vocês veem esse tipo de coisa que, como eu sempre enxerguei na Bethesda, e agora ficou ultra evidente, Se vocês enxergam esse tipo de coisa, reclamem. Não elogiem coisa que não está boa, porque a tendência é piorar. O que acontece? Se está comprando assim, abaixa mais um pouquinho e vê se continuam comprando. Se reclamarem, a gente já sabe qual é o nível. As empresas realmente, às vezes, tentam medir a febre, assim como o EA faz com as lootboxes. Eles tacaram lootboxes nos jogos, até as pessoas se revoltarem e reclamarem no Star Wars, no Battlefront. Não é Battlefront. Esqueci agora. Enfim, no Star Wars teve toda a polêmica das lootboxes e tals. E se os fãs não tivessem reclamados, eles iam continuar socando lootboxes. Depois daquilo, mudaram um pouco a política deles de como abordar, né, as lootboxes e microtransações. Então, gente, não fiquem calados quando vocês verem esses problemas. Não achem que é possível arrumar com mods e etc. Então tá tudo bem. Não, tem que cobrar da desenvolvedora, porque eles têm a obrigação de entregar um produto bom pra vocês. E o Fallout 76 foi uma demonstração viva de que as coisas, às vezes, são feitas da maneira mais barata e rápida possível. Porque se vai dar o mesmo lucro, por que gastar mais, né? Enfim, gente, já acho que já falei demais. Beijo na bunda de vocês. Se você gostou, deixa o like aí, tá bom? E se inscreve se você não for inscrito. É nóis. Beijo na bunda. Até a próxima. Eu dei dois beijos de vocês hoje. E tchau! Tchau! Tchau!